A blusinha aqui, ó, ela é bonita, mas ela tá curta e eu vou aumentar aqui o tamanho delas, mostrar pra vocês que é uma ideia aí, pra vocês tiverem uma blusa assim. Gente, eu tenho essa blusa aqui que ela é transparente, tem que colocar uma por baixo e ela é maior, mas se eu colocar em cima daquela lá, não dá certo por causa da manga. Essa manga aqui é curta, a outra é mais comprida, não. Essa aqui pra colocar com uma blusa sem manga aqui por baixo. E como ela é maior, eu vou tirar dela, essa parte aqui embaixo aqui, ó, eu vou tirar essa parte aqui, eu tirando essa parte ela ainda vai ficar no tamanho bom, não vou desperdiçar ela, vou colocar naquela blusa lá. Mas se vocês não tiver uma blusa assim pra tirar, tem umas tiras bordadas dessas, pra comprar aí nas lojas de aviamento pra vocês colocar. E eu vou tirar. E eu vou diminuir um pouco a manga daquela lá também, vou colocar essa beirada aqui nela. E aqui, gente, eu vou cortar aqui, ó. Nessa parte aqui. E aqui, gente, eu vou tirar essa beirada aqui. E agora... E eu vou pregar ela aqui. Eu acho que, ó, vai dar o tamanho certo, se não der essa tirada um pouco aqui. Vou pregar ela por cima, assim, ó. Ou pode ser por baixo, como você quiser aqui, ó, que a blusa já tá embanhada. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Obrigado.